E vamos ver então como foi o último dia de campanha dos candidatos à Prefeitura de São Paulo. Guilherme Boulos do PSOL começou o dia fazendo uma carreata na Avenida Paulista, no centro da cidade, acompanhado da vice Marta Suplicy e de ministros do governo Lula. Depois, o candidato seguiu para a comunidade de Heliópolis, na Zona Sul, onde disse estar otimista pela virada. Hoje é um dia importante e histórico para São Paulo. É um dia que nós estamos consolidando a maior virada da história das eleições municipais dessa cidade. Ricardo Nunes, do MDB, iniciou a agenda na Zona Leste de São Paulo. Depois, o candidato à reeleição seguiu para a Zona Sul. Ele se reuniu com eleitores de Heliópolis, do Grajaú, e encerrou o último dia de campanha participando de uma missa em Santo Amaro. Tem uma relação muito forte com a comunidade, de poder atender aquilo que é possível, de poder falar, olha isso eu não consigo fazer. Então, eu acho que a gente criou uma relação de confiança, sem querer, de forma nenhuma, antecipar resultado. Mas o meu sentimento de estar na rua é de uma vitória e uma vitória muito bonita. Bom, e segundo pesquisa da Atafolha, julgada hoje, agora à noite, o atual prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, continua à frente na disputa. Ricardo Nunes, do MDB, tem 48% das intenções de voto. Na pesquisa anterior, o MDBista apareceu com 49%. Já o candidato Guilherme Boulos, do PSOL, tem 37%, uma oscilação positiva de dois pontos percentuais em relação ao último levantamento. 12% dos entrevistados disseram que vão votar em branco ou nulo, e 3% não souberam responder. O levantamento ouviu 2.052 eleitores entre os dias 25 e 26 de outubro, ou seja, ontem e hoje. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos. A Quest também divulgou a última pesquisa antes do segundo turno em São Paulo. Ricardo Nunes também aparece na liderança. O levantamento ouviu 2.004 eleitores entre os dias 25 e 26 de outubro. A margem de erro dessa pesquisa é de dois pontos para mais ou para menos.